O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 3x Beno que eu gosto de ver quem já é eu sempre falo a verdadeira a verdadeira eu acho que também mais uma boa apenas a verdadeira eu acho que eu também O que é isso que eu vou fazer, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. O da Harku PVP de oynuyor aslında, o PVP de oynuyor aslında, o PVP de oynatıyor ama Oyunun tadını çıkartıyor o PVP yönünün Bende PVP yönünün tadını çıkartıyor, birlikte bir şeyler yapıyoruz aslında Biraz Garden'la yayın olacak bugün, biraz Thief'le ve bol bol da PVP olacak her zamanki gibi PVP yönünde bunu biraz oynayabilirim, bakalım Durunca kadar da ama PVP derken, böyle bir boss peşinde koşarken da dlage yaparken gerek pek görmeyeceksin Teşekkür ederim, sourdan, beğeniyorsanız ne mutlu bana Ben yardımcı olacağım Harun alsın Ok, ok. mais opção do jogo temefe de pvp de rodinho e guardiainen rodinho mas deいます e aí voodemais também e a parte de guardiain que o Uludi e o que é assim por que guardiainen do jogo e o que é mais ou menos e o que é igual para fazer o corte eu acho que a gente não vêem vamos fazer isso 1 sautinha de 4 sautinha 1 por dia 4 horas de 4 semanas A gente já fazlasını da a gente já fazlasını da o jogo de um grande Legendary sistemi de diferente por isso é para a gente continuar com o que é um dia porque esse dia eu não tenho cuidado não é um dia pra todo realmente está com a bárbara também está com a bárbara a bárbara ou bem não que é mas Hoje é o vídeo dos dois aqui 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 tudo como oi a oi 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 E aí ehehehe ehehehe ne diyim yani beni özellikle söyletmek için yapıyorlar heralde düşünsenize lizard'ın CEO'susunuz altınızdaki ekip diyor ki orda warcraft'ta çok acayip bir yenilik getireceğiz acayip üfff ne better wire ekleyeceğiz atın bunları diyorum ehehehe 3x hoşgeldin ehehehe ben olsam söverim ya söverim daha çaktırmadan ehehehe onun 3x paragöz olduğu çok bellidir ya paragöz olarak firmanın paragöz olmasına sorun yok yeter ki şey olsun şu işi normal şekilde yapsın hani paragözlüğünde sıkıntı bulmuyor belli ki dert değil o ama artık böyle pc'ye dönüştüğünde sıkıntı hani işte o karakterlerin nerflerin bufflanmasının para kazanmak için yapılıyor olması mesela hani seni bir ay daha oynatmak için yapılıyor olması yapma bunu gerek yok yani yani bak bu oyunu reklam bile yapıyor bu youtube alacak hey bu wingfoot guardian benim aslı karakter thief biliyorsunuz hep böyle thief rock oynadığım için thief ana karakter o onun üstünde yapacağım bir şey kalmadı onunla girip oynayacağım hani sadece rating kazacağız vesaire eğlenmek için oynuyorum ama guardian guardian de bir yandan hani aklı bir tanesi öyle boyadım ama bazı yerlerde çikolata oldu ama ana 3x yani ben ama boğun zaten ya mmo'lardan konuşturuldu tabi ki her zaman world of warcraft'tan bahsedeceğiz çünkü netice itibariyle 20 senelik bir mmo oyundan bahsedeceğiz az bir değil 2004'ten beri var olan ve var olmayı sürdüren bir plan bu bir başarıdır artık ama başarılı oluyor olması her zaman iyi bir şey olduğunu anlamına da gelmiyor şu anda iyi bir dönüş e şu an beğenmiyorum yani şu oyunu sundu heyecanı ve pv keyfini ya da aslında pva keyfini de bana sunmuyor ki hıh hah işte 3x mesele tam olarak bu bak son hali battlefield'ın ben yayınlarında yaptım biliyor musun bilmiyorum battlefield 2042'nin son hali çıktığı haline göre çok çok iyi kesinlikle ama söylediğin şeyde sonuna kadar haklısın kendi tarzının dışına çıkma kardeşim sen bütün mmo'larda da bütün oyunlarda da olan bir şey olan şey budur bir tarz vardır değil mi sen belirli bir tarz oturtmuşsun e şimdi mesela wov'a rakip olmak için wov benzeri mmo'lar yapıyorlar tutmuyor değil mi tutmuyor bak bu wov benzeri değil bak bu kendi tarzı var konuda ve sonunda kendi tarzı var bunlar devam ediyorlar wov benzeri olanı hiç biz tutmadı niye çünkü niye benzerini oynayayım ki orjindi bu alakmayın ben niye benzerini oynayayım ki yani sen hani terraria alacak paran varken terraria benzer bir arabayı gider misin yani salak olman lazım değil mi ve firmalar niye bu hatayı yapıyorlar para kıralım oradan battlefield gibi bir tarzın var senin sen niye başka bir şey özeniyorsun oradan da oyuncu devşirelim ona da satalım falan olmuyor işte oyuncular sanak değil abi bilgisayar kullanan insanlar aptal değildir yanlış tercihler yapabilirler kanabilirler bazen hepimiz kanabiliriz ama biz beğenmeyiz beğenmedikten sonra dönüp de bakmayız işte öyle bir şey vardır türkçede bunun için çok güzel bir söz var adın çıkmış 9'a inmez 8'e dinir ve Bob'un durumu ol oldu mu sonra oyunu sonradan bak New World'ın başına gelen de aynı şey nasıl bir popülarite yayında çıktı hatırlıyorsunuz ben onu kapalı betasını oynadım açık betasını oynadım oyunun kendisini oynadım yayınlarını yaptım kapalı betası muhteşem açık beta muhteşem dolu tıkım tıkım 1 milyon adam var oyuna bir çıktı oyun hatalı bir kere adı bir çıktı o farklı olarak bir bitti firmada zaten maşallah Amazon yani hangi kafayla yaptığın kardeşim sen serverla 2 bin kişilik yani sen 2 bin kişilik server nasıl yapabiliyorsun ya 15 bin kişiyi 30 bin kişiyi sıra bekledik ya böyle bir şey olabilir mi ya MM oyunu çıkartıyorsun server'ın kapasitesini öyle belirlemesin ki sırada 15 bin kişi var bir daha dönüp bakar MM oyuncusu bakmaz baktı mı bakmadı haydi geçmiş olsun durum bu şunu bir anlasalar kafaları çok şey yapacak da onu bir çözseler hiç sorun kalmayacak da onu anlayacaklarını zannetmiyorum çünkü aç gözünü insanın gözünü köreltir yani kör edersin yani yani benzer şey cyberpunk'ın da başına geldi Allah'tan iyi bir oyun da kurtardı o toparladı ucundan döndü görkem veda oluyor hoş geldin o 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 twilight oluyor twilight olmayacak mı 2848 fıstık gibi fıstık gibi silah görüntü bu sadece görüntü tabi statlarını değiştirebiliyorsun kim değiştirecek statı kaç defa değiştirecek bak görkem bulmuş olum bunu söylüyordu geçenlerde ben size mace'i göstereyim mi bu bu bunun ne mace'i var bu karakter mace kullandığı için mace de almak istedim şeyini legendary neredesin mace he mace the mood bakın diskotopu göründü huuuu şuna bakar mısın hadi oturmaya mı geldik hıhahah hahahah bunun şeyin elinde karakterinin elinde ne mi savaşa gidiyoruz arkada seksenlerden bir parça hahahaha alıyorum alıyorum ppa az ranket maç hadi gidelim bakalım hıh haa okey anlaşıldı 3x hep twilight ama internal is good yani bu hoşuma gider twilight twilight kapalı diskotopuyla vurayım önce ses bombası patlıyor hahahaha seni dansa zorluyor ilk başta dansa zorlamak ne demek burada şey yapıyor senin ııı sanki böyle stand metodya ya buz donduruyor falan ya yaptım ability of basıyorsun böyle 2 saniye dans ediyor karakter ne var bunda o ile iptal ediyor seni hahahaha öyle şeyler yapan oyunlar vardı vaktiyle valla o çok iyi olmaz gökkanlı yalnız yani farklı özellik koyarlarsa böyle herkes legendary yapamaz herkes o kadar oynamıyor yani mesela bazı karak bazı insanlar çok aşırı fark atarlar diğerlerden onun için legendary'nin statlarının ascendantlarla aynı olması iyi bir şey sadece legendary'nin görsel olarak farklılık ve statlarını istediğin anda değiştirebiliyor olman iyi var var gökhan istediğin zaman statlarını değiştirebiliyorsun legendary'nin görsel olarak farklı ve bence bu önemli bir şey çünkü bak sabah 8'de oturup da tekrar sabah 8'de kalkan adam var bu oyun şimdi sen akşam işten eve geleceksin adam her şeyine böyle fark atar çok dengeli olmaz yani bu oyun biraz şey mantığında ya yani mesela arenaları da aynı mantıkta eşit olsun hani arenaya giriyorsun herkes eşit olsun dur yani o legendary'lerin farklı olması bu kadar zor olan bir oyunda biraz sıkıntı yaratır o zaman pek de şeyden farkı kalmaz yani BDO gibi olur ha o mantık ha o mantık ha o mantık ne diye şu andaki sistem değil mi ama çok ufak tefek detaylar çok büyük şeyler yaratıyor ben ortaya gidiyorum şu anda böyle gidiyor ya ileride yeni bir set çıkartırlar mı ne yaparlar bitmiyorum yani bakalım bende doğru düzgün oynayabilecek miyim görelim çünkü takıma da bakmadım bu oyun 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 5 kişiye kadar oynayabiliyorsun beni bırakmayın atdık başına vurdu gelür ve alın yerine ne hedef hedef hayr 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 haywhich anlıştı kaçtı adamlar ya ortaya 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 gelmeyi kaçtı tıra yani inanılır gibi bir bak hepsi yukarı kaçtı adamları eu estou chegando Eu não sei que a questão de uma vez que eu não sei que eu não sei que eu não sei... Você pode chegar no final você pode chegar no final eu vou pegar eu vou pegar o que você vai pegar o inimigo você vai pegar Não sou eu, não suave... Não sou eu. Não sou eu. Não consigo ver ninguém. Eles são muito felizes de fazer isso. Siga para o signale e a atribuiria e a ser uma vez que o canina está empurrada. Se descanse! E aí E aí Ia a qualquer coisa melhor E aí 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 Nervo Se abandu Você perdeu O que é muito bom! Muito bom! Blue team ring the bell! Todas as caveras! você tem que ir embora você tem que ir embora você tem que ir embora o bazaar é você C Cadu Um inimigo lhe shutiu Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Mada hoşgeldiniz. Aleykümselam. Varia seni her gördüğümde güresim geliyor. Adına bak bende selama bak. Aleykümselam aleykümselam isim beli ah ne deyim şimdi benimsizden de iyidir bende iyidir o benimsizden de iyidir yani rey getirde bide Se inscreva no canal. Aplausos Eu vou para acontecer Eu vou terminar Eu vou procurar Eu vou conseguir teile do Wild Agora eu vou fazer o olho E eu vou fazer o olho Agora eu vou fazer uma parte das que eu mudei Eu vou virar Eu vou fazer o olho Eu vou fazer o olho ser mais rápido, você vai fazer também um jogo de jogo, você vai fazer para ficar você vai fazer essa facilidade de jogar. Dr. André meu destino, eu vou ter que fazer sim. Kato YouTubers seguir juntos, coisas então você vai fazer, você vai fazer o jogo com você vai fazer isso sempre. Você vai fazer". E eu quero fazer esse jogo. Guardeian não é assim. Guardeian Açıkta ve net ortada olan karakter gayet de ölüyor. Valla, hiçbir şey yapmadılar görme. Gerçekten hiçbir şey yapmadılar. Ben böyle öldüğümü hatırlamıyorum ya. Ben 5 kere ölmüşüm. Çok saçma yani. Ve bak mesela şu, o hasarı hiçbir şey engellemiyor. Bazı classlar duruyorlar eyvallah ama. Yani, neredeyse 3000 armor var. Üzerine de zaten bir sürü armor skill var. Adam geliyor. İki tane vuruyor, gidiyorsun böyle. Atocukta oldu. Bilmul falan var, hikaye. Doğruç gün takıma denk gelecek, oynayacaksın. Bu şekilde yaptı. Yani rankı da yaparız şu anda. Böyle. Bir dakika şuna da bakayım da. Rank falan düştü zaten. O kadar kötü maçlar oldu ki. Ranger mi? Oynamam ben. Ranger mi? Oynamam ben. Ranger oynarım belki de şimdi değil. Yani... Şimdi değil. Chief'ten ben çok memnunum aslında. Yani bak, Chief beni rahatsız etmiyor. Chief'te kesemediğim bir class yok ki. Yani herhangi bir... Yani düşündüğüm zaman... Chief'te kesemediğim bir class yok. Hatta Chief'te sen de biliyorsun yani. Bana karşı da oynadın. Yani dördünüz bana karşı da oynadınız biliyorsunuz yani. Aynı anda iki kişiyi... Dalga geçerek öldürebiliyorum yani. T-shirt'e, Chief'e. Başka hangisiyle yapabilirim bilmiyorum onun class. Ona hiç düşünmüyorum bile. Mesela bunda şey oluyor. Eminim Ranger'da da o olay olacak. Bakıyorum böyle. Aşağıdaki cooldown skillere bakmam gerekiyor. Chief'te bakmıyorum bile. Yani hangisi cooldowndaymış değilmiş. Hiçbirine bakmıyorum. Biliyorum yani şimdi. Ama bende yani neredeyse herhalde... 25 senedir Thief tarzında classlarla oynuyorum. Thief'tir, Rogue'tir vesairedir. Ama şimdi Guardian'ın oynadığıma bakma. Seviyorum bende zırh giyen karakterleri. Valla Gökhan şey bana öyle geldi biraz. Mesmer biraz Thief gibi geldi. Buradaki... Bu oyunun Thief'in sistemindeki şeyi enteresan. Yani görünmez olmak seni kurtarmıyor ya. Yani... Hem mekanik doğru düzgün çalışmıyor. Yani daha doğrusu çalışan mekanik Thief'e biraz zararlı. Öyle değil. Ya da stent olabilen karakterlere... Görünmez olan karakterlere oyunun mekaniği biraz... Acımasız davranıyor. Eee... Onun için Blind olma durumu... Çok efektif. Blind olmadan görünmez olan Thief'te... Mesela şey... Nasıl söyleyeyim... Sniper oynuyorsa... Detay. Detay'in stelti çalışıyor. Gökhan ama... Detay... Detay... Çok... Uzaktan böyle... Ekibiyle birlikte oynarsa çok efektif. Evet. Tak 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 vuruyor uzaktan. Ama detay ile birebir kaldığımda... Yani... Tabii ki kesebilecek birisi mutlaka çıkacak. İddia var ama... Hani şu ana kadar 100 kere karşılaştıysam... 98'inde öldürdüm adamı. Yani... O da yine şeyden kaynaklı. Hani steltin çalışma mekaniğinden kaynaklı. Adam görünmez oluyor. Ben sıkmaya devam ediyorum. Ortaya bir çıkıyor. Yerde yatıyor. Yani aslında... Belki olmayacak. Kaçacak, vuracak adam. Ama... Olmuyor yani. Yani Muzon olsunlar. Stelt olma mantığı... Thief'teki mantıkla farklı çalışıyorlar. Olsunlar. Çok da dert değil. Yani... Meshman'in olmasını da anlarım. Meshman'i zaten. Tamam. Okey. Ama diğer classlarda evet. Biraz... Ne alaka? Tabii tabii Gökhan. Elbette canım. Çok iyi oynayanlar da var ya. İki tane mermi yiyorsun, örüyorsun yani. Yani detayda da o mantık var. İki mermi yiyip... Ben iki mermi yiyip yattım. Bilmiyorum. Bir dakika kim vurdu falan. Çok normal yani. Ona göre oynayan da var. Ama zaten iyi oyuncu kalitesi yani kitlesi oyunda hani çok küçük bir yüzdeyi oluşturuyor. Bakmayın yani. Ben de o yüzden yirmi küsur k ile oynuyorum. Bu mantık oldu. Ya bak oyun şu seçeneği vermiyor yalnız. Bak onu söyleyeyim sana. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi oyunda normalde şöyle bir şey var. Bu yanımda var mı o seçeneği? Bak bu mesela şu an gösterdiğim. Veikui Breastplate. Bak Ascended Set'in gövdesi. Bak bu Soldier Set'i Power Toughness Fitted'i veriyor değil mi? Çok güzel. Üzerine de istediğiniz ürünü koyarsınız. Buna kritikal ürünü koyarsanız eğer kritiği de artıyor. Guardian'ın. Muhteşem bir hale gelebilir. Power Toughness Fitted'i. Ama mesela bunun arena versiyonu yok. Yok. Yani bu yok. Şey var mesela. Karin var. Hani mesela basarsın buradan. Karin var. Karin Set de var. Burada Soldier Set yok. Gibi var. Yani Soldier Set gibi. Tam değil ama. Mesela. Tanıtma oynayan kişi mecburen şu Karin'in amuneti takılacak. Arena'da. Mesela Karin'in amuneti takınca 900 viteli de alıyorsun. 900 viteli de aldığın zaman hit point'i yükseliyor zaten. Hemen bunu mesela. Bakayım bunu buraya. Ama girmiş kaldım. İlginç değil mi? Yani. Çok bir şey de değişmedi bak. Hani işte onu takınca evpen yükseliyor işte. Adamlar öyle bir denge koymuşlar. Hani. Bunu taktığın zaman hit point'i yüksek kardeşim. Öyle demeyeyim. Burr Socker takarsan da. Burr Socker hani. Gözü kararıp. Şöyle görüyorsun. Yani. Kombatta. Kenarları görmüyorsun direkt. Ona dönüşüyorlar. Oyunun farklı bir denge sistemi var. Yani kullandığın skill'ler vesaire. Hani mesela bu Aegis mantığı. Adam ne vurdu orada Aegis'la. Yani. Ork. Az önceki Thief böyle. Down. Tamam. Bir ikiden çekmedi. Yatıyordu. 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 O que é isso? 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 Não, eu deixo. Agora o ponto C é seu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O inimigo é um ponto de vergonha! um um a minha alma o que você lembra eu quero ver eu sou para a minha alma eu não sei eu não sei eu não sei é eu não sei O inimigo tem 0.8. Não pode vir aqui, né? Não pode vir aqui, né? 3 south eu 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 é mudanços eu 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 O que eles meusão fazem? Não sei se que eles meusão Skyhammer calibratou E aí E aí E aí É que eu não vou fazer isso Por que você não vai fazer isso? É isso aí, eu não vou fazer isso Não, não vou falar de jeito que eu não vou fazer isso hum 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 você é muito bom eu te disse eu te disse eu te abonei eu te abonei ahah ahah eu te abonei eu te abonei eu te abonei eu te abonei o Vamos lá. 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 É o que eu vou passar! Se estávamos por praticamente tudo. A addition of the dragon playing? Ainda puedes fazer, mas não. Não é possível. Compreende. É porque aplicamos tipo de forma. Como se vê, agora esteja em estávamos antes. Esteja em 2 paquets uma banho de duro para R$7,50. O da R$7,50 Thorns da Path of Fire Birlikte satılıyor 2 paket Art of Thorns Bir de Path of Fire Birlikte satıldığı pakette Zaten ikisi birlikte satılıyor Alıyorsun 7.5 dolar da Indirim bitmediyse eğer Path of Fire da binekler geliyor zaten Dragon'a kasacaksan Dragon ayrı konu uzun mevzu ama Kasacaksan eğer Eninde sonunda alacaksın Blinkverse sezon 4'ün tamamını Yapıyor olman lazım Onun bir görev serisi var Hatta şu siteyi de paylaşayım Ben paylaşıyorum sürekli olarak İzleyebilecek şeyler var burada Hatta nasıl gold yapılacağı ile ilgili Bilgileri de var Bir sürü bilgi var Bu siteye de bakın arkadaşlar Bu faydalı site Burada buitler falan da var Aynı buitleri uygulamak üzerinde değilsiniz Hiçbir şekilde Yani WoW yayını yok olmayacak Yani Olmayacak WoW yayını Arkadaş Yapmayacağım WoW yayını Yapmak benim için bir zaman kaydı Gerçekten Yani Bunu söylüyorum açık yüreklik de söylüyorum WoW boktan bir oyun Neden boktan bir şey oynuyor ki Boktan bir oyun yani Hak ediyor Yani bu lafı hak ediyor Bizzat Çoparlak İki tane hem sitesinden hem İndirimde İstediğin taraftan aldım Ben Steam'i tavsiye ederim ama bakın Yani çünkü dolar euro farkı var bildiğim kadarıyla Evet et ikisi bir arada satılıyordu Bugün indirimin son günü 14'ü ile 21'i arasındaydı Bitti mi bitmedi mi bakmadım TİF'e geçeyim ya Bunu sonra kasarım yani 30 dolara mı çıkmış bitmiş o zaman 30 dolara mı çıkmış bitmiş o zaman Hey Trapper ben bunu kaç aydır söylüyorum bak WoW ne zamandır yayınlarını yapmıyorum 7 ay 8 ay oldu mu Arkadaşlar Boşu boşuna söylemiyorum gerçekten de WoW'a verdiğiniz paraya ve ayırdığınız zamana yazık gerçekten Gerçekten yazık siz bilirsiniz tabiki ama Ben yayıncı olarak öneremiyorum ki ne yapayım Gelin aleyküm selam hoş geldin Ya bir oynayalım bakalım normal gene Sonra rankta geçeriz gör Aa muzon bir dakika bir dakika muzonu Hatırlatmıyorsunuz da Hatırlatmıyorsunuz da Bu arada guildimiz var Guildere katılabilirsiniz bana Biz batıp Ya şimdi Bak şimdi çok ağırlık Şöyle bir şey var Ben WoW'u seven insana bir şey söylemiyorum Hani Öyle gibi görünüyor olabilir bazı durumlarda ama Hakikaten Benim WoW'u oynayan insanda oyuncularla falan işim yok Firmaya ve o oyunun kendisine söylüyorum Çünkü Verdiğin sözü tutmuyorsun kötü kötü şeyler yapıyorsun Yani Ne diyebilirim ki Yok Yok fark etmez çöperek farklı server Yani şeyde Ring of Fire'da karakter açtırmayabilir Onu söyleyeyim Geçenlerde açtırmıyordum dolu diye Hani illaki Ring of Fire olması gerekmiyor Yapamayacağımız farklı serverdayken Yapamayacağımız tek şey World vs. World Birlikte Muzon Buradamus Parti atamıyorum Parti atamıyorum Parti atamıyorum Parti atamıyorum Bir tane şey vardı herhalde Raid varmış Bitince artık Tamam 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 O zaman Devam Server ve Alip Aldık Güldür değişemezsin Server ve Alip Aldık Güldür değişemezsin Server bir kere seçiyorsun Bu oyunu 3 5 6 7 8 9 11 12 15 o que é que eu estou escrevendo os meus inimigos eu acho que eu quero ver eu vou 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 ver pra mim O que é isso? Outlander, se ver se você precisar de ajuda. a gente ficou assim. Tempo em um teste de fazer isso. Vou arrumar aqui outra foto. Aqui, olha que eu estou no like, fazer isso. Mis de fazer isso aqui para mim. Lembra isso aqui, olha aí. Aqui agora, três grupos de perfilão. Aqui, uma opção de perfilão. Aqui embaixo, uma opção de perfilão. Aqui embaixo, tem baixinho de perfilão, aqui embaixo, na opção de perfilão. Diga entre Him. eu vou esquecer você eu vou encontrar eu vou dizer eu já estou morrendo eu vou dizer eu vou dizer vamos... não sei eu vou dizer mas vocês estão aqui vocês terem acesso à lista e merecesse a pessoa. A primeira vez que você sabe que um comandero para uma raiva pra virar. Não é grande, é verdade nada. Comandero e não sei mais de quem ele vem pela parte de você pode virar à base. Um dos exemplos de verdadeira mais ou menos, de uma base mundialmente, E assim que você pode ajudar a empathy para conversar. Então o que você pode deixar que se abençoe. Por isso aí no China mais para mais mais um pronome branco para mais mais entrar block da instituição. Então vamos ver o vídeo? O vídeo no vídeo é só um vídeo. Apenas como seu vídeo, o sistema, tipo de exemplo de gente que você está fazendo o sistema, ou tipo de gente que você está fazendo o jogo. Então, tipo de vídeo, tipo de vídeo. Assim como um vídeo, tipo de vídeo, ou tipo de vídeo que você está fazendo isso, ou tipo de vídeo, pressshotcha, e fica! a melhor pessoal do que pode ouvir então, o cons o comander denilen da sua e esse sua sua ação ação que ação as se aí um certo comander e o n e e e Agora vou gravar! Eu sou quem é tópica do YouTube com, que eu como eu que estou ganando. Eu também estou ganando muito поддержando porque o YouTube é abaixo, eu tenho tanto de ab酬 com que os gravares de você. Porque YouTube é abone do jeito, Mas eu tenho ponto de abrir essa capa. Eu tenho um tipo de pinotar de direito zera. Mas eu tenho um tipo muito bom, porque eu tenho um tipo de pinotar. E para se fazer esse tipo o pinotar. Eu quero dar continuo pra dentro da minha minha vida. Isso aqui eu tenho um link que eu espero. um segundo jogo de jogo um novo jogo de jogo então, mano de jogo rancada para ver um jogo muito organizado equipe muito interessante um jogo mais e muito organizado um jogo o jogo um jogo um jogo . 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 Ai, ok. O que eu não me engano, eu não me engano. Ok. . 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 O problema é durar agora. Nesse sentido não vai ter. O que é? Que o que é? Que o que é? Que o que é? Valeu! O que é? A gente tem que ver. O que é? O inimigo 0.8 O que você quiser? Então agora esse jogo é a memos que você quiser. Mas a memos que você quiser é muito bom. Mas é muito bom. Não sei. O que você quiser? Olha que eu não vou ver. O inimigo 0.8. O inimigo 0.8. Nereden geldi o? Nereden geldi o? Yukarıdaydı. Yanıma işimden geliyor. Gördünüz mü? Duvarın içinden mi geçti? Yeni bir şey. Bu şekilde. Bu şekilde anything toplayacaklar. Peki. Hepsi bir şey var. Bu şekilde. Yeni bir şey var. Yeni bir şey var. Bu şekilde. Eu sou um operacional, atrapalhamento para se preparar. Não sei se, não sei. Não sei se, não sei. Eu não sei se, não sei se. Não, não, não Ele agora é seu! Não é isso, não é isso. Ah, eu não vou dar a minha espécie. Opa, o vidlendor. Eu vou dar a boca. E aí Eu vou procurar Eu vou procurar E pra virar Eu vou procurar E a gente vai procurar Não é vale Point A Oh, tem a arma que chame E aí E aí E aí E aí Onde vai ser o jogo para o Orbitos O que é isso? eu vou te ver é sóthat um não um 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 O time é victorioso Ya muhteşem o. Dragon's Dogma harika görünüyor gerçekten ben de düşünüyorum. Ya işte parası oyunların paraları biraz fazla. Ozakan selam hoşgeldin. Biraz bende almayı düşünüyorum ama işte fiyatı hep düşündürüyor. Hem indirim indirim gelecek neticede. Muhteşem Gökhan işte Ek paketi almam da alayım. İnat da almıyorum ek paketini. Benim kutu hoşgeldin. Hayatta bana en çok mutluluk veren 3 şey. En çok mutluluk veren 3 şey. Siz bu eehehe İşine ben de alakalı değilim. E çok özel oluyor ya. Gokano x dagger deneceğim x pistol ya da muhteşem görünüyor işte ama pakete almam lazım Hımm Bigfoot cevaplamak isterdim ama hakikaten dürüst olmam gerekse cevaplayamışım Öhh ... Maldives point soft tackle Pada 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 ne MOSA nelerim Se você quiser, coloca a questão do jogo. Não existe nenhum do jogo. Diz aqui. Qual é o jogo? É, o jogo é o jogo. Sim. Então, o jogo vai estar aqui no jogo. Se você quiser ir agora, eu vou ajudar. Sim. o que você disse? Que você disse? eu acho que é que... o que o que eu disse é que eu estou falando sabe por isso é muito importante o que eu estou falando muito estressivo soa que eu estou falando é muito importante você pode dizer que você está falando não é que você está falando da eu e eu um problema seja manipulado se não não iration Encombre se delito quando eu eu para não sei o que o que tem já vemos o que se pronunciam se tomou não sei eu eu não sei eu 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 O que você está falando? A primeira vez, é que eu estou ouvindo. É que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Mas eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E o outro lado, é o problema que você não está ouvindo. Eu estou ouvindo. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Bilinmezliğin e que você tenha estresado. Deixirem as coisas para você não se posso deixar. Bilinmezlikte de não me ver. Olha, eu não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei que as coisas. Não. Não sei. Não sei. Obrigado mesmo para eu esquecer. Seis que... então eu não quero você, se... Espero que se você fosse... Seis que se você tenha falado, se refletiria a mensagem então, sim. Há até blij. Tivemos de se divertir. Eu estou com granda nesse caso. Bem, se não! Mas a coisa de se ação. Ele não tem nada de vergonha. Ele não tem nada de vergonha. Olha aí, X... X, X, X... Drop Dead, você tem de gums de muito mais. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí o que você pode ser conseguido não sei agora estou te julgando eu vou dizer uma pergunta agora eu falei se você pode ser se você pode ser se você pode ser se você se você pode ser se tornando rápido se desistirar se desistirar se desistirar se desistirar se desistirar além disso o que é se desistirar o da ayrı konu ama yani map'in sonuna kadar 13. kat muhabbet belki de matrix de izdir belki de değil bence kesin program da neyse %100 program burası ben size söyleyeyim ama öyle düşündüğünüz gibi bir bilgisayar programı falan bayağı kapsamlı bir programı yani tahayyül edemeyecek kadar kapsamlı bir program umarım faydası oluyordur arkadaşlar dediğim gibi dışarıdan şöyle yapın böyle yapın demesi dediğim gibi her zaman çok kolay hani sevdiğiniz size desteği olan desteği olduğunu bildiğiniz yanınızda kesinlikle olacağını bildiğiniz insanlarla vakit geçirebilirsiniz arkadaşınız olur dostunuz olur aile eğer eğer çok stres yaratıyorsa sizi düşünen sizi seven insanlarla vakit geçirmek her zaman fayda olur evet 3x kavga edersen aksi duruma düşersin evet evet hey trapper arada bozuluyor kesinlikle bozuluyor hatalar var değil mi neyse herkes fark etmiyor kesinlikle hatalar var neyse konu çok ayrı bayağı piksellenme falan oluyor çok mu oyun oynuyoruz acaba ondan olur mu bu seferki bakalım bizlere şu anda düz mesmer düz mesmer düz mesmer düz mesmer böyle yapalım ben şunlara bir mesaj geçeyim belki anlarlar karşıda tüz mesmer tüz mesmer cüz 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 süz görgen ben yakındakine gidiyorum O que você está fazendo? Não, não é? Não, o level sistema atalha. Muito bom. Aqui tem um jogo de PP sistema. Dizem que o primeiro lugar de um rank atraso, PP level 20, o level 20, o rank atraso, e o segundo lugar de o segundo lugar de serenidade. Então, você pode ir para o que você está fazendo o primeiro lugar. o reis é ele o reis é o que você pode fazer o reis é o reis o reis é o reis a direita em relação o reis é o reis o reis é o reis a minha conta tem um vídeo no canal o reis é o reis é o reis é um abraço Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A mancha, o 32つ de... O 3... O 3... O 4... O 4... O 4... Não, eu peguei, eu peguei, eu peguei. o cara de vergonha o cara de vergonha você era o cara que você conheceu o que você está fazendo? o que você está fazendo? o que você está fazendo? O que é isso? Não, 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 não. Agora eu vou pegar eles. O que é isso? A artefacts, artefacts. A artefacts. E aí dessa hora daí, artefacts. Ah, blue team tem outro artefacts, não é? Você perdeu, Lion! Você perdeu, Lion! Hum... Caramba! Sim. Eu soubesse! Não! Emame! O que é? 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 Onde estamos? Dragonu perdonat! Ok ben line'e gidiyorum. você conseguiu! você conseguiu! você conseguiu! você conseguiu! você conseguiu! você conseguiu! não foi bem! O que é isso? O que é isso? Sim, não é muito bom. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. A gente tem o impacto que eles foram. A gente tem o impacto que eles foram. Exbound para fazer isso, eu acho que não vou pensar A gente tem que vergonha Ele tem que combate, eles fazem isso Eu acho que eu estou fazendo 2x1 Oh, eu estou chegando Acabar! Fazer uma espéria. Missão. Ficara! Egoo. Ouuu. OCOLOSIOU HANDIMIDER NAGINA ALEMENDE criador Eu posso jogar 5 de lag no final. Eu gosto muito do que eu gostaria. É uma outra coisa. Não, 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 não. hop você capturou você capturou você perde o lion você perdeu R$P . . . . . . . Mas com o que é isso? E o som se transformou. Eu acho que eu não vou sair do esmaior, eu não vou baixar a aqui, não vou pegar. Mas o que eu vou ajustar para via al dica, eu vou passar e descanso. então eu vou passar por aqui agora eu vou passar por aqui mas aqui é que a runglet você vai passar por aqui você vai passar por aqui agora você vai passar por aqui agora você vai passar por aqui Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você já trabalha com esse programa? Vamos abrir o botão. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok, ok. E o cara é bom Olá, não é de bom? Você acha que a gente ceva precisava fazer? Agora eu vou jogar o jogo da Atenção 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 Você tem um jogo de jogo Dagger X Dagger O que é isso? Eu vou atar quando o inimigo Eu vou atar quando o inimigo Eu vou atar quando o inimigo Eu vou atar para o inimigo Outlander o 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 E aí . 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 2% de novo, mas não de desil. Então é assim que o ser um dos que não mudou. Então eu vou dizer que, ainda não é um jogo de novo, mas não de novo. Então, a gente não se vê que o jogo de novo, mas não se vê que não se vê que o jogo de novo. Mas eles não são realmente, mas vocês não se vêem. Mas vocês estão ali de novo. Então é muito legal. A A A A A B A A GYNEY, GYNEY, BAKSANA GRAFIKLERI! BEM... BEM... NASUH ANLATİYY? BEM... BUDU SENDE PARKLI GÖRÜNEN BİR SIEY VER MISY IREM MISIN? BEM DE YANSIMALAR DA AÇIK ŞUAN. BEM DE FARKLI MI GÖZÜKÜYOR ECEBOL? Pren de hiç sorun değil, şimdi... Bak orada 3 KISI BİRLİKTE OYNUYORDU SUREK! OY, OY, A KARSI TARAFTA! Vamos ao nosso respiro e a nossa carteira. A terceira amiga Atrek para Rumble e da igreja do jogo. A primeira vez que a cinza a cinza a cinza... ...o mais 5-tunza a cinza a cinza. Fique com muito bom. Olha lá! Então, alguém tem um outro Sehr bem como vocês nós trabalhos para ver aqui. Certo. Então, o grafimento de graficamente não se tiveram o significado? Mas como você quer que se disagreed? Falta racialmente. Tem aí o remissão de ver. Tem aí o remissão de ver... Qual a o remissão foi pra ser bem bem. isso é um problema mas também mas mais mas 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 men mas 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 ai m aqui támptpero um i um um 5 algo externa o pessoal do vídeo mais um detalhe não acho mais não acho que não acho que o pessoal o pessoal vamos ver agora Eson'un tekstur kaplaması farklı ama biraz kütük gibidir onun grafikleri de. Kütük gibidir. Özellikle binek animasyonlarında bunu hissedersin. O binek animasyonlarında alışıyorsun gerçi. Ben de öyle yani Eson'un binek animasyonunu sallamıyorum. Oradaki farklı. Ful açmış trendi. Ful açmış trendi. Ful iken. Ben de best olarak açtım. Bu oyunun grafikleri güzeldir. Daha söyletmeyeceğim. Evet gençler ve genç kalanlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz, destek olduğunuz için. Youtube kanalını da abone olup takip etmeyi unutmayın. Bu akşam bu kadarlık diyelim. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam yayında görüşürüz. Herkese iyi geceler. Bay bay. Bundan animasyonları on numara canım. Evet. Grafikleri de ayrı konu ama grafik tarzına alışmak lazım. Yani şeyden farklı. Yani Eson'dan farklı motokullar. Doğru. Herkese iyi geceler. Bay bay. Kapattım. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı bilmiyorum. Yenik fierictions. Bir list. Vendim. Oوں.